E olha lá, grande abraço pra vocês, tudo bem por aí? Chegou o grande dia da glória! A segunda semifinal da Liga Sul pro Latam é hoje, eu disse hoje, depois das 18 horas no canal do Liga Sul. Com a narração do Guerreiro, comentários de Regiane, vamos descobrir se Eduardinho ou Rudi Lucas passa pra grande decisão pra enfrentar o Nego Júnior. Aguarde, fortes emoções, vem aí! Fala galera, beleza? Hoje tem a semifinal da Liga Sul pro Latam, corra lá às 6 horas no canal da Liga Sul, eu, Rudi, jogando contra o Eduardinho, beleza? Conto com a presença de todos lá, valeu, tamo junto! E aí rapaziada, beleza? Passando aqui só pra convidar vocês pra acompanharem aí às 18 horas lá no canal do Liga Sul, a segunda semifinal aí da Liga Sul pro Latam. Vai ser com certeza um jogaço aí, eu contra o Rudi Lucas, que também é aqui do Paraná. O Nego Júnior já tá na final, com certeza vai ser um jogão, então não perde não, rapaziada, às 18 horas lá no canal da Liga Sul, valeu? Tamo junto!